Minna-san, konnichiwa! Estamos nós só ao vivo, eu tô sendo aqui, deixa eu só ver se eu bebo aqui um pouquinho. Estamos na nossa sétima live, ou seja, já é a sétima semana que estamos aqui com os exercícios de N5, que são baseados no meu curso japonês passo a passo 1. Então, nessa semana nós vamos ver sobre a lição 4 e vocês já vão ver o que nós vamos ver. Mas antes disso, deixa eu só verificar se tá tudo certinho, se está funcionando. Eu comecei já tossindo, gente, meu Deus! Eu estou com sinusite já faz, acho que 3 meses. Melhorei? Volto? Melhoro? Volto? Deixa eu só verificar se vocês estão ouvindo direitinho. Deixa eu só... Aqui, pronto, já consigo me ouvir. Compartilhem com os amigos, né? Se vocês estiveram me vendo direitinho, olha, compartilhem com os amigos que vocês sabem que estão estudando o básico, né? Ou mesmo que já saibam a língua japonesa, mas que querem praticar um pouquinho mais, né? Principalmente aqueles que vão fazer o teste de proficiência agora em julho, né? Então, compartilhem com eles para eles também estarem praticando e eu também conseguir divulgar melhor o meu trabalho, ok? Já vi que já tá tudo certinho. Hoje nós vamos ver vocabulários. Vocabulários não, vamos ver Bumpo, que é a parte da gramática. Mas é mais vocabulários, ok? São duas questões só. E eu vou fazer o chocai, que é a parte de áudio, ok? Então, hoje vocês vão ouvir um pouquinho. Não vai ser com rádio mesmo, vai ser mesmo com... Eu vou estar falando, por isso vai ser um pouquinho mais pausado, porque é a primeira vez que nós vamos fazer o chocai. Deixa eu só verificar aqui no grupo que eu esqueci de enviar uma mensagem. Espera só um pouquinho para vocês estarem também me acompanhando. Porque tem gente que quer entrar na live e às vezes não recebe notificação e acaba não entrando na live mesmo e vendo só depois. Mas lembrando que as lives ficam gravadas no Facebook e no YouTube também, né? Então, se você perdeu as lives anteriores, né? Dá para vocês verem, reverem, estudarem também com os vídeos que ficaram gravados. Tá certo? Deixa eu colocar aqui, então. Hoje, como eu disse, estamos na nossa live 7. Nós vamos ver conteúdo da aula 4. E vocês, né, que já estão já com o japonês passo a passo, né, na academia, né? Vocês já estão, né, começaram agora. Vocês, lógico, é um exercício extra, mas baseado na aula 4, ok? Mesmo que você não esteja no japonês passo a passo ou na academia japonês com a rakaki sensei, não tem problema, pode participar na mesma, né? E é bom também que vocês vão conhecer o meu trabalho e ver que já na lição 4, né, na aula 4... Lição 4, na verdade, porque na verdade lição 4 tem várias aulas, vocês já conseguem fazer muita coisa, ok? Deixa eu colocar aqui, então, primeiro exercício. Temos aqui... O que que vamos encaixar ali no que está entre parênteses? Escolha a melhor opção do número 1 ao 4. Então, temos o Ichiba. Keko-san wa alguma coisa desu ka? E o B respondeu 20 anos, né, que é o hatachi desu. Vocês podem dizer nijusai desu para 20 anos de idade, Mas como 20 anos de idade é maioridade no Japão, eles, né, ou ignoram o sai, né, e falam hatachi desu. Ok? Tenho 20 anos de idade, exatos é hatachi. Ou nijusai desu. Então, o A, né, como é que ele perguntou a idade? Com Keko-san wa itzu desu ka? Keko-san wa o ikutsu desu ka? Keko-san wa dare desu ka? Keko-san wa ikura desu ka? E a Keko respondeu 20 anos de idade, né? Vamos pensando aí. De onde vocês são? Se vocês quiserem compartilhar. De onde vocês são, né? Se vocês estão já no curso japonês passo a passo, na academia, né? Coloquem nos comentários para eu verificar. Konnichiwa! Muito bem! Então, temos aqui, né, nós podemos também perguntar com nansai desu ka? Que é quantos anos tem, mas não temos o nansai, né? Outra forma de perguntarmos a idade é com o ikutsu desu ka? Ok? Ikutsu só é modo de contagem de objetos em geral. Que é hitotsu, futatsu, mitutsu, yotsu. Quando nós vamos, por exemplo, comprar bolos, né? Ela vai perguntar quantos você quer, né? Ikutsu seria a quantidade de objetos em geral. Mas para a idade, né, acrescentamos esse o, né? E dizemos, o ikutsu desu ka é o mesmo que nansai desu ka, que é qual a sua idade. Quantos anos você tem? Ok? Então, isso é formal. De onde, ban? Temos ali, sumimasen. Happy Barga no denwa bango wa? Alguma coisa? Desu ka? Ok? Temos, então, nansai, nankagetsu, namban e oikutsu. Ok? Então, o número dois, né, diz, sumimasen, né? Por favor, Happy Barga. Vamos supor que é o nome de uma hamburgueria, né? No denwa bango, que é o número de telefone. Então, qual é o número de telefone do Happy Barga, né? Como é que nós perguntamos qual é o número, ok? Lembrando que nós acabamos de ver dois que já não se encaixam, né? Que é o nansai desu ka, é qual que é a idade. Nansai desu ka, qual que é a idade e o ikutsu desu ka. Vimos ali no ichiban também que é o mesmo que nansai, que é a idade. Foi o que nós aprendemos na lição quatro. Na lição quatro, nós falamos, na aula quatro, né, nós falamos sobre a idade. Falamos sobre a idade em meses. Falamos também de números acima dos dez mil, né? E vimos também como falar números de telefone, ok? Nós temos o niban, que é nankagetsu. Esse kagetsu é de meses, né? Então, por exemplo, se quisermos perguntar quantos meses tem o bebê, né? Perguntamos nankagetsu desu ka. Por isso, o que se encaixa aqui é o nambandu desu ka. Qual que é o número, ok? Nambandu desu ka. Certo? E eu com essa tosse aqui, agora vamos fazer... Deixa eu ver se eu bebo mais aqui. Vamos fazer o áudio, ok? Perceberam? Né? Anotem aí. Mas se vocês quiserem, se vocês quiserem, depois vocês podem rever essa live também, né? Que vai ficar gravada e vocês fazem o print, ok? Esse daqui, do teste de proficiência, seria o quarto exercício da parte do áudio, ok? Eu coloquei ali mondai, que é a questão, ok? Mondai. Kono mondai va. Esta questão. E na do ga arimasen. E significa desenho. Na do etc. Então, desenho, letras, frases. Não há. Arimasen. Bun o ki te ouça a frase. Bun é frase. Ichi kara san no naka kara. Do 1 ao 3. Ichiban ii mono wo hitotsu erande kudasai. Escolha a melhor opção. Então, ela vai dizer exatamente assim. Então, vou falar de novo, só que mais rápido, ok? Então, mondai. Kono mondai va. E na do ga arimasen. Bun o ki te. Ichi kara san no naka kara. Ichiban ii mono wo hitotsu erande kudasai. Ichiban. A manda san, o shigoto wa nan desu ka? 1. Watashi wa brazil kara kiました. 2. Watashi wa enji niya desu. 3. Watashi wa shigotoではありません. Mas, mais uma vez. No teste de proficiência, é uma vez só que vocês vão ouvir, ok? Então, vocês viram que tem uma pergunta e três respostas, ok? Não tem nada de desenho, não tem nada escrito. Vocês só vão ouvir. Esse é mais difícil. O que eu recomendo para os meus alunos? Fazerem anotação. Não dá para anotar a frase inteira. Nem que seja em Roma de. Façam alguns keywords, né? Algumas palavras-chave para tentar lembrar qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer dois, qualquer dois, qualquer três, qualquer pergunta. Ok? Então, de novo, ichiban. Amanda san, o shigoto wa nan desu ka? 1.私はブラジルから来ました 2.私はエンジニアです 3.私は仕事ではありません Qual que é a melhor opção? Vamos ver? Vou colocar agora para vocês verem, ok? Mas no teste de proficiência, vocês não vão ter escrito, não vão ter desenho nesse exercício É o exercício問題 4, geralmente, ok? Vamos lá Amanda-san,お仕事は何ですか? 1.ブラジルから来ました 2.私はエンジニアです 3.私は仕事ではありません Outra chance para vocês Agora, olhando, fica mais fácil, né? Vamos ver o significado Antes de eu dizer O, a resposta Então, Amanda-san, Amanda O shigoto anandesuka Shigoto significa trabalho É a forma polida, né? Então, por isso que colocamos o O à frente Então, qual é o seu trabalho? A melhor resposta é qual? Vamos ver, ó 1. 1.私はブラジルから来ました Eu vim do Brasil Então, não é Não tá falando sobre o trabalho, né? 2.私はエンジニアです Eu sou engenheiro Engenheira Engenheira Então, esse é o 2 Tá certo, né? 1.私は仕事 Gotodewari Masen Não sou o trabalho Né? Isso também ficaria estranho De respondermos assim, né? Então, por isso que é o Niba Viram como é que funciona? Principalmente pra quem está Treinando pro teste de proficiência É importantíssimo Né? Esse exercício aqui Geralmente tá no mondayon Ok? Vamos lá pra mais um Deixa eu ver minha colinha Mesmo estilo de exercício, ó Novamente Ela vai dizer, né? Uma vez só Esse título ali, ó Como ela já tinha falado Ela não vai falar novamente Ela vai dizer só Niba Ok? Eu falei de novo pra quem está aqui Agora Entrou recentemente Vamos lá, de novo Niba Sumimasen Kore wa nandesuka? Ichi Sore wa Hyaku en desu Ni Sore wa Sugita san no desu San Sore wa Melon pan desu Um minuto de seis Geralmente fica assim Né? Ninguém pode falar No teste Vamos mais uma vez Tentem perceber a pergunta Depois tem três opções de resposta Ok? De novo Mi ban Temos aqui, então A pergunta foi Sumimasen Kore wa nandesuka? Sumimasen Por favor O que é isto? Kore é isto? Nandesuka? Ichi Opção Sore wa Hyaku en desu Hyaku en É o valor Não está perguntando Não está respondendo O que é Em si Então não pode ser Se fosse Kore wa Ikura desu Ka? Aí já seria o ichiban Quanto custa isso? Mas não é Né? Sore wa Sugita san no desu Lembra que Né? Nós aprendemos A dizer a quem pertence Sugita san no É da Sugita san Mas nós não estamos Perguntando De quem é Senão a pergunta seria Dare no desu Ka? Nós já aprendemos Perguntar De quem é Dare no Dare é quem Dare no é de quem Então não é O dois O san Sore wa Meron pan desu Esse, né? Isso é Meron pan Ok? É pão de melão Que geralmente Não tem melão Já comeram Pão de melão? Meron pan Parece um melão mesmo Porque o katachi É o formato Né? Parece um melão Mas geralmente Não tem melão Né? E os japoneses gostam Bastante Ok? Viram como é que funciona Esse mondai? Eu vou ter mais um Pra nós terminarmos Ok? Viram que esses são Só 15, 20 minutinhos De live Uma live assim Mais rapidinha Mas que são eficientes Pra vocês evoluírem Esse objetivo nosso Evoluir Quem está no japonês Passo a passo Já está evoluindo Com essas lives Estão evoluindo mais ainda Né? Vamos ver então O outro mondai Deixa eu ver Escolha A melhor opção Do número 1 Ao 4 Né? Dentro dessas opções Eu esqueci de ver Qual que era a pergunta Calma aí que eu vou tirar uma vez Pra vocês não verem E vou colocar de novo Ok? Que eu tirei foto aqui Olha Não esqueci de colocar Deixa eu ver se saiu Pra vocês não verem Isso Pronto Deixa eu colocar aqui Ok Vamos ver Pronto Vou colocar novamente Pra vocês verem aqui Ok E vocês já vão Ver as opções Ok Vamos lá de novo No mundo Nesta questão Primeiro ouçam a pergunta Escolha a melhor opção Do número 1 ao 4 Que já temos aqui Ok? Então vamos lá Para a pergunta Sara-san no denwa bango wa Nan ban desu ka? Vamos lá Conversação Temos duas pessoas conversando Eu não vou conseguir Fazer a voz diferente Mas vocês vão ver Quando eu troco Pra uma Ok? Então ó Miki Sara-san no denwa bango wa 05-san no 456-1715 Desu né? Sara Ie 05-san Deu a ali masen 05-4 desu Miki Sumimasen Mou ichido Onegaishimasu Sara 05-4 no 456-1715 Desu Sara-san no denwa bango wa Nan ban desu ka? Viram que tem a pergunta no início E a pergunta no final Ok? Então sempre anota Façam a anotação Do qual Que foi a pergunta em si E depois Ouçam a conversação Então de novo Sara-san no Denwa bango wa Nan ban desu ka? Sara-san no Denwa bango wa 05-san no 456-1715 Desu né? Ie, 05-3ではありません 05-3ではありません 05-4 desu 05-4 desu Sumi masen Mou ichido o negaishimasu 05-4 no 456-1715 desu Sara-san no denwa bango wa Sarasa-san no denwa bango wa Nan ban desu ka? Muito bem Então vamos ver Fica mais difícil fazer as duas vozes Mas nós vamos chegar lá É o 05-4 no 456-1715 Então é o 3 Por quê? Olha, vamos ver a conversação Temos a Miki Que diz Sara-san no Denwa bango wa 05-san no 456-1715 Desu né? Então ela disse O seu número de telefone é esse Não é mesmo? E ela disse que não E é Não é 05-3 Zero go San dewa arimasen Zero go Yondes Quatro Então ela disse Ah, sumimasen Mou ichido o negaishimasu É bom vocês até anotarem essa frase Mou ichido o negaishimasu É mais uma vez Por favor Né? Então sempre quando vocês não entenderem Né? Quiserem que a pessoa repita novamente Vão dizer Mou ichido o negaishimasu Mou é mais E ti do é uma vez Por favor E aí ela disse Zero go Yon no Yon go Roku no Ichi nana Ichigo Desu Né? Então é O samba Vocês vão ter exercício assim Que às vezes já vai ter Escrito Né? Diferente daquele outro Que não tinha escrito nada Não tinha nem E Desenho Nem O Nem nada escrito Nesse caso Que geralmente é o mondaini Que é o segunda questão Né? Segundo tipo de prova Exatamente Tem ali as quatro opções E vocês vão ter de circular Qual opção Que é Mas não vão ter Nada escrito Como eu deixei aqui Vocês vão ter mesmo de ouvir E o que que eu recomendo Que vocês façam? Anotações rápidas Ok? Porque Já no início Sabemos Essa foi a pergunta E a pergunta Repete-se na No final Ok? E vocês já sabem Que é Qual que é o número de telefone Então vocês vão ter De focar no número de telefone Né? Anotem Sempre Né? O início Elas disseram Não é 053 É 054 Aí vocês já sabem Ali Ah, então eu tenho que focar Mesmo nisso Porque às vezes Eles vão Aqui eu fiz Algo mais curtinho Né? Focando mesmo No número de telefone Mas às vezes Vai ter uma conversação Assim E depois eles vão falar Sobre o tempo Né? Kyo wa tsui desu Né? Vão falar sobre outras coisas Pra fazer com que vocês Desfoquem Né? Pra vocês Tirem o foco Disso daqui Mas o foco É na Resposta da pergunta Então A primeira parte Que vocês tem mesmo De tentar pegar É a pergunta em si Sara san no dema Bango wa Nan ban desu ka? Eles vão falar sim E depois vai ter a conversação E novamente voltam Com essa pergunta Ok? Então não é Mesmo que ela fale Sobre idade Sobre outras coisas Não é pra pensar na idade Pensar no número de telefone Por que? No teste de proficiência Não é Não dá para repetir O áudio Vocês vão ouvir Com todos Ali na mesma sala É um radinho E vocês vão ter de estar Prestando atenção Né? Então por isso Que eu vim trazendo Né? Esse tipo De exercício Pra vocês também Estarem se acostumando Com os testes de proficiência Ok? Como também foi Relacionado A números De telefone Né? Então ajuda bastante Pra gente focar Né? Memorizar também O que nós aprendemos Né? E fazermos Esses exercícios Né? Dos testes de proficiência Pra vocês já verem Como é que funciona Ok? Ai, Rogênio-san Arigatou gozaimasu Ok Então Quarta-feira Estaremos aqui novamente Com outros exercícios Também relacionados A aula Lição 4 Ok? Já vou trazer O que? Kanji A partir da lição 4 Né? Nós aprendemos Kanji Né? Dentro da academia Ou dentro do japonês Passo a passo 1 Até a lição 3 Tá tudo escrito Em Rô Magi Hiragana Né? Começa assim É um período Pra vocês treinarem Né? Durante essas 3 semanas Hiragana e Katakana Depois A partir da lição 4 Já entram os Kanjis Por isso Vamos evoluir Cada vez mais Ok? Então vejo vocês Na quarta-feira Mesmo horário Matane Arigatou gozaimasu